Fala galera, tudo certo com vocês? Espero que sim! Estamos aqui para mais um vídeo e hoje vamos falar do Corolla e do Corolla Cross. Será que o SUV está superando o sedã na preferência dos consumidores? Ou foi só aquele hype mesmo de início de lançamento? Então vamos falar disso aqui para vocês. Mas antes peço para todos deixarem seu like e se inscreverem no canal. Realmente é muito importante aqui para a gente, estamos com a meta de crescer cada dia mais trazendo notícias em relação ao mundo dos automóveis todos os dias. Então vamos embora! Desde o lançamento do Corolla Cross em 2021, surge a incerteza sobre como está a competição com o sedã Corolla e isso tem impactado as vendas das concessionárias da Toyota. Com notável semelhança entre eles, os clientes que buscam o modelo médio, seja sedã ou SUV, nas variantes como o motor 2.0 ou conjunto híbrido, pode ver diante de sua escolha desafiadora. Realmente eu ficaria em dúvidas, mas eu iria aprender para o sedã de qualquer forma, mas enfim. Vamos analisar os números de vendas do Corolla e do Corolla Cross desde 2021 até janeiro de 2024 para entender como eles têm se desempenhado ao longo desse período. Consideramos o segundo semestre de 2019 como ponto de referência para o Corolla, que marcou o início de uma nova geração, embora alguns números estejam misturados como o modelo anterior. Vale ressaltar que 2020 foi um ano impactado pela pandemia, resultando em baixas vendas devido ao fechamento das fábricas e concessionárias. Então vamos lá! Corolla e Corolla Cross. Corolla Cross, 2019 o Corolla, que só tem um Corolla, vendeu 56.722 unidades. Isso aí, como disse, tem a nova geração e também tem a antiga, o restante que estava sobrando ali da antiga geração. 2020 teve 41.072 unidades, só tinha também um Corolla. Agora começa a aparecer o Corolla Cross. Em 2021, não completo, por parte do Corolla Cross, o Corolla vendeu 41.891 unidades e o Corolla Cross vendeu 34.249 unidades. Em 2022, agora sim, o ano cheio, o primeiro ano cheio do Corolla Cross, o Corolla vendeu 42.887 unidades e o Corolla Cross vendeu 42.506 unidades. Quer dizer, vitória aí pro Corolla, né? No primeiro ano completo. Já aí, em 2023, o Corolla vendeu 42.925 unidades e o Corolla Cross vendeu 42.070 unidades. Uma coisa que a gente pode observar é que depois da pandemia, ali em 2020, o número basicamente da venda do Corolla fez só aumentar, né? E aí ainda surgiu o Corolla Cross, quer dizer, a Toyota foi muito certeira nesse quesito, porque continuou vendendo muito bem o Corolla e adicionou ainda o Corolla Cross sem ter aquela canibalização, né? De vendas entre os dois. Vamos lá. O Corolla Cross começou a ganhar volume de vendas em abril de 2021, com algumas unidades licenciadas em março, possivelmente para o uso interno aí da Toyota. Com uma média mensal aí de 3.805 unidades, o Corolla Cross superou o sedã, que teve uma média aí de 3.490 unidades por mês. O efeito novidade, né? Trouxe certa vantagem ao SUV, mas não mais tão expressiva, né? Quanto esperado para um segmento tão aquecido como é dos SUVs. Quando ele lançou, até fez um vídeo dizendo a morte do Corolla. Sedã, né? Acabou não sendo. Que bom que eu estava errado. Em 2022, o Corolla Sedã superou o Corolla Cross em vendas, mas a diferença foi bem pequena, tá? Essa tendência se repetiu também em 2023, indicando que o Corolla não perdeu mercado, mas que o Corolla Cross pode ter atraído clientes de outros segmentos e marcas sem prejudicar o seu irmão mais velho, né? Porque tá aí há bastante ano. Mesmo com a queda no mercado em comparação com o ano de 2019 e o ano fraco de 2020, a média de emplacamentos do Corolla permaneceu bem estável. Em janeiro de 2024, o Corolla Cross resistiu 3.084 unidades emplacadas, superando as 2.142 do Corolla. A Toyota introduziu uma nova versão ao SUV, que é a XRX, com motor 2.0 mais equipada e sem assistência elétrica, tá? Além também de oferecer algumas promoções, então a Toyota deu uma facilitada aí para o Corolla Cross, tá? O Corolla Sedan passou por uma leve reestilização no segundo semestre de 2023 e resta acompanhar os próximos meses para verificar se pela primeira vez o SUV vai ultrapassar o Sedan nas vendas acumuladas até o final de 2024. Lembrando que esse ano vai ter reestilização também do Corolla Cross, então pode sim ser o primeiro ano que finalmente o Corolla Cross supere o Corolla, tá? Mas enfim, galera, até porque a reestilização do Corolla foi bem deprimente, né? A gente esperava uma versão híbrida mais potente e tudo mais, não sei como vai ser no Corolla Cross, mas se for deprimente também, acredito que nada vai mudar assim bruscamente, tá? Enfim, galera, muito obrigado por ter assistido até aqui, deixem aquele like, se inscrevam no canal, realmente é muito importante aqui para a gente, valeu, falou e até mais!